Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pesquisa de preços da Magazine Luiza. E se gosta de pesquisar como eu, inscreva-se para acompanhar as novidades. Temos vídeos diários, topo-lojas diferentes para comparação de preços. Se gostar do vídeo, deixa seu like. Eu agradeço aos inscritos, a todos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal. Sejam sempre muito bem-vindos! Encontrei Balcão Buffet, modelo Retro Malu, de três portas. Esse é nogal com branco, por R$195,17 à vista, ou R$205,44, parcelado em quatro vezes, de R$51,36. Conjunto com seis taças em vidro. Gente, 350ml, caso ambiente, R$129,00. E saca o desconto hoje, saindo por R$71,01. Conjunto de mesa para sala de jantar, com oito cadeiras, de R$3.910,00, por R$2.022,21 à vista, ou R$2.246,90, em dez, de R$224,69. Lembrando que eu faço o tour também lá na loja da Magazine Luiza e compartilho aqui no canal para vocês compararem preços com a pesquisa online. Guarda-roupa casal, com espelho, três portas de correio, é móveis demolição, R$1.373,54, por R$969,90 à vista, ou R$1.020,95, em dez, de R$102,10. E olha isso, meus amores, tem gavetas internas, cabideiros e prateleiras. Painel Nairobi Plus para TV até 60 polegadas multimóveis, de R$429,90, por R$332,91 à vista, ou R$369,90, em oito, de R$46,24. Capa protetora para sofá retrátil, de três e dois lugares, comporta objetos R$109,90, por R$79,95. Gosta de ver achadinhos, pesquisar preços? Inscreva-se no canal para acompanhar. Clique aí no like, é muito importante, para que eu entenda o que vocês gostam e compartilho mais. Aparelho de jantar e chá, 20 peças, em cerâmica, de R$399,90, por R$199,90, ou em quatro, de R$49,98, em pratos rasos, fundos de sobremesa, xícaras e pires. Mesa lateral aquila, dourada, com tampa amarelo, MADECOR, R$259,97 à vista, ou R$288,86, parcelada em seis de R$48,14. Nos acompanhe aqui no YouTube, no Instagram do canal Rutinha de Tudo um Pouco, para ficar por dentro sempre em tempo real. Kit de caneca xícaras de cerâmica coloridas, com receitas R$120,00, por R$78,09. E olha isso, meus amores, que bacana! Várias cores! Armário de cozinha aéreo Luciane, com uma porta de R$252,00 por R$199,90, ou em três, de R$66,63. Banqueta alta giratória, vem duas peças, de R$658,00 por R$379,91 à vista, ou R$399,90, em três, de R$133,30. Sofá três lugares, retrato reclinável, Mariana, suede cinza, R$1.599,00 por R$1.329,90, ou em dez, de R$132,00, em R$99,00. Se não for esse sofá, que você pesquisa, for outro produto, deixa nos comentários, para que eu pesquise e compartilhe, nos próximos vídeos. Cozinha completa, a evidência, com oito portas, quatro gavetas, nicho para microondas, é a polimamóveis, e olha, gente, R$1.999,90, hoje com desconto, saindo por R$1.819,91, ou em dez, de R$181,99. sapateira com uma porta e espelho, móveis rústicos, de R$605,72, por R$452,66, ou em dez, de R$45,27, centavos. Canta Alemão Roma, com cinco lugares, vieram móveis, R$779,90 à vista, ou R$820,95, em dez, de R$82,10. Armário fruteira multiuso, para cozinha, com duas gavetas, R$185,32, com desconto, ou parcelada em nove, de R$20,59. Conjunto, gente, de sofá, de três e dois lugares, Ellen, R$1.299,90, ou em doze, de R$108,33. Lembrando que eu compartilho também, tour, lá na loja da Magazine Luiza, para vocês compararem preços, com essa pesquisa online. Mesa de Centro Luna, R$291,74 à vista, ou R$324,16, em sete, de R$46,31. Microondas, consul de 20 litros, de R$784,00, por R$569,99 à vista, ou R$599,99, em quatro, de R$150,00. Conjunto de sofá, dois e três lugares, Manuela, esse é no azul, mas tem vermelho, tem várias cores, R$2.349,98, por R$1.999,33, ou em dez, de R$199,93. Conjunto para sala de jantar, vem a mesa com quatro banquetas, que dá para guardar objetos, móveis rapongas, R$539,00, por R$395,10 à vista, ou em nove, de R$48,78. Gente, esse é um sofá, Madeiro Domus, Linoforte, de quatro lugares. Ele custa R$1.820,00, está em oferta, saindo por R$1.234,91 à vista, ou em dez, de R$129,99. Multiprocessador Britânia, R$349,90, ou em onze, de R$31,81. Mop giratório com balde, R$94,00, ou em dois, de R$47,00. Lembrando, pessoal, que eu atualizo preços, todos os dias, aqui no canal. Venha sempre acompanhar, conferir, inscreva-se, para não perder o próximo vídeo, e se gosta de ver achadinhos e preços, deixa seu like. Home Teacher Denver, para a TV até 55 polegadas, multimóveis, R$779,90, por R$485,91 à vista, ou R$539,90, em dez, de R$53,99. Sofá dois lugares, espazio, R$1.148,00, por R$816,91 à vista, ou em dez, de R$85,99. Conjunto de mesa redonda, com tampo de vidro, quatro cadeiras do baile, R$895,86, por R$639,90, ou em dez, de R$63,99. Cozinha completa, Polimã Paris, com balcão, nicho para micro-ondas, nove portas, duas gavetas, R$1.400,00, por R$1.099,99, ou em dez, de R$110,00. Sofá cama, três lugares, madeira em pé, estofados branco, R$1.800,17, com desconto, sai por R$1.476,74, ou em doze, de R$123,06. Jogo de panelas Tramontina, cinco peças, antiaderente Caribe, R$270,29, ou em seis, de R$45,05. Sofá retrato reclinável, cama em box, tecido suede, velosoft cinza, R$1.599,99, ou em doze, de R$133,33. Aparador modelo retrô, com duas gavetas, R$306,44, à vista, ou R$340,49, em onze, de R$30,95. E olha, gente, tem duas opções de cor, e olha só, tem com detalhe aí, no freijó, e no preto. Liquidificador Mondial, 500 watts, R$169,90, ou em três, de R$56,63. Aparador para sala, buffet, com quatro portas, duas gavetas, de R$922,89, por R$599,90, ou em dez, de R$59,99. Sofá cama casal, retrato unanda, veludo vinho, mas também tem no azul, com almofadas, R$1.177,91, à vista, ou R$1.239,90, em dez, de R$123,99. Cozinha Itatiaia Tarsila compacta, com duas peças, no armário aéreo branco, balcão, e olha, gente, R$1.399,00, por R$1.169,10, ou parcelado em dez parcelas, de R$129,90. Sofá três lugares, Lubeck, retrato, R$1.149,99, por R$687,59, ou em dez, de R$76,40. Cristaleira com porta-garrafas, duas portas, R$651,99, por R$521,90, ou em dez, de R$58,19. Conjunto para sala de jantar, vem a mesa, com seis cadeiras, móveis arapongas, com desconto R$1.349,10, isso à vista, ou R$1.499,00, parcelado em dez vezes, de R$149,90. Cozinha compacta Juliette, de sete portas e duas gavetas, R$601,51 à vista, ou em dez, de R$63,99. Sofá Premier, retrato e inclinável com baú, pelo suede turquesa, de R$2.300,98, por R$2.149,99, ou em dez, de R$215,00. E é isso, meus amores, que pude mostrar para vocês. Se gosta de ver preços, achadinhos, inscreva-se no canal para acompanhar, compartilhe também, para ajudar alguém a economizar, e a conhecer o nosso canal. Se gostar de ver o vídeo, ver os achadinhos, deixe o seu like. Meu muito obrigado! E até a próxima pesquisa!